Olá, está no ar a primeira edição do Bnews Minuto Política desta sexta-feira. Na manhã de hoje, o advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, negou que tivesse sido demitido pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, após uma discussão que ocorreu na noite de ontem. Questionado se Padilha o demitiu, ele rebateu com outra pergunta e disse E Padilha tem autoridade para demitir o ministro? Quem tem que demitir é o presidente Temer, pessoalmente. Não é Padilha que me demite, é Temer. Disparou o chefe da AGU. E o juiz Pedro Henrique Zidro da Silva impugnou todos os 28 candidatos a vereador da coligação O Melhor Está Por Vir, de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Uma das candidatas da coligação, que é formada por PSB, PTB, PT do B, PTN e PSDB, a Marisete Sampaio, procurou a justiça para dizer que nunca foi filiada a partido algum e nem sabe como o nome dela foi parar lá. O magistrado entendeu como uma tentativa de enganar a justiça. A coligação é ligada à do candidato da oposição, Rogério Andrade, do PSD, que disputa contra o candidato à reeleição e prefeito, Humberto Leite, do DEM. Essas e outras notícias você acompanha no bocãonews.com.br. O BNews Primeira Edição fica por aqui. À tarde voltamos com mais notícias. Até lá! O BNews Primeira Edição fica por aqui.